E aí galera, boa noite loja de hoje, lembrando que eu faço a loja todos os dias aqui no canal, vamos ver o que que vai vir aqui nesse domingão Lembrando que se você for comprar qualquer coisa e quiser me ajudar, só usar o código CRITICAL igualzinho, escreva o nome do canal aqui, tá bom? Vamos ver, então se você não viu o vídeo, a X23 completa, o vídeo tá aqui no canal também, tá bom? A gente tem o pacotão vestiário do... cara, como é que fala o nome desse sujeito, mano? Savin' Tibis, Savin', não sei, desse cara aqui é um criador de conteúdo que ganhou o pacotão, cara, Savin', Savin' Tibis, sei lá, mano Savin' Tibis, deve ser Savin' Tibis, Savin' Tibis, deve ser, cara, não sei o pacotão desse aqui que vem com o Vira Viradão, tá bom? Que é a skin do Vira Viradão, cara, capítulo 2, temporada 1, mano Mano, nunca vi isso aqui na minha vida, velho, de onde que é isso, mano? Parte do conjunto ferroar, eu nunca vi isso aqui na minha vida, velho Isso que é legal Nossa, temporada 9, meu Deus do céu E isso aqui Que é o ouro derretido Cara, eu nunca vi isso aqui na minha vida, deve ter um século e meio que não volta Ou eu estou muito esquecido Aqui a gente tem o peixoto gelatina também, que eu acho que tem um tempinho que não volta Refúgio voltou pra loja, tá bom? A gente tem as skins de futebol dos zumbis, né? Então tá voltando os itens de Halloween ainda mais Aqui a gente tem Beans, Emissária, Chuva de Bananas Metaleiro A gente tem Chora Mais, no caso, Chola Mais E isso aqui? Ok, aqui a gente tem o pacotão da X23, que tem um vídeo aqui no canal mostrando detalhes J Balvin, Silk Sonic e Ariana Grande Continua aqui com Sobe o Som, né? Várias dancinhas que eu já mostrei Tem uns três dias, eu acho que voltou tudo isso aqui pra loja Do Sobe o Som Para de voltar pra cima, por favor, obrigado Aqui os itens de Halloween que já tinham voltado Já mostrei pra vocês Já foi, se deve vir em breve Os pacotões Não tem nada de novo Ai meu Deus, peraí Clube do Fortnite Destaque da loja de hoje Vai pro pacotão do cara Que se você souber ou ler o nome Só me falar, tá bom? Grande abraço Até o próximo vídeo e falou!